Oi meus amores, tudo bem? Gente, olha que fofura que eu trouxe pra vocês. É uma cachorrinha tomando banho numa tina. Só que essa tina, na verdade, ela é um pote. Então a gente vai trabalhar com reciclagem. Pote papinha, sabe aquelas papinhas de criança maiores, assim, tipo aninho, dois aninhos, que os potes são maiores? Então, é eles mesmos. Qual o pote que vocês tiverem aí, tá bom? Super fácil, super simples de fazer. Lembrando, é um passo a passo. Hoje a gente não trabalha com molde, certo? Ó, já sabe, já foi gostando da ideia, já dá um joinha aí, já se inscreve no canal. Quem já tá inscrito ou se inscrever, não esquece de ativar o sininho, tá bom? Porque aí vocês são avisados sempre que eu soltar um vídeo novo. O vídeo tá de... o canal tá de cara nova, o vídeo tá de cara nova, com muito, muito carinho. Foi tudo planejado e feito pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram. Lembrando que todos os materiais que a gente usa aqui são da minha loja virtual e vocês encontram tudinho lá. O endereço vai estar passando aqui embaixo pra vocês, tanto o endereço da loja quanto do WhatsApp, tá bom? E também vou deixar no box de informações. Então, bora lá e vem comigo! Ó, nós vamos começar com o pote. Esse é um pote papinha daqueles maiores, pode ser o pote que vocês quiserem usar, tá? Não tem regra. E pode diminuir também as proporções, tá? Tira as colinhas aqui, ó, nem tirei direito, tá? Lave, enraspe, tira todas as colinhas que fica, tá? Se quiserem trocar por tampa de plástico, também pode. As massas que a gente tá usando nesse vídeo, as massas Bia Cravol, quem ainda não conhece, experimenta que tenho certeza que vocês vão gostar. Estão tingidas com corantes da Saramanil, tá bom? Lembrando que a lista de material vai tá no final do vídeo pra vocês, certo? Então, durante o vídeo eu vou falando o que eu uso e no final vai tá a lista de materiais. Eu já abri a minha massa, tá? Essa foi tingida, essa não foi, é, vocês podem tingir com o corante da Saramanil, chocolate bem claro, ou se vocês não quiserem, não tiverem, podem usar tinta óleo, é, eu usei da Gato Preto Siena, tá? Mas o chocolate bem clarinho também super funciona. Aqui é uma trouxinha com amida de milho. Nós vamos bater. Bia, você tá doida? Pra que que a gente vai bater amido de milho que nada mais é que maizena na massa? Porque aí nossos rolos, rolos que a gente, os nossos rolos não vão grudar e vai funcionar super bem, tá? Lembrando que aqui na minha mesa eu já apliquei óleo mágico pra não grudar a massa, tá? Sempre deixa a mesa de vocês limpinha, porque se não tiver resíduo vai grudar, gente. Não há milagre que resolva isso, tá? Ó, rolinho, esses rolinhos também vocês encontram na lojinha, são de resina. Vocês vão girando. A massa, reparem que tá bem grossa. Ela tá com mais ou menos uns sete a oito milímetros. Pode ser até com um centímetro, tá? Porque a hora que vocês passarem rola, vocês vão apertar bem. E com isso ela ainda ó, vai continuar grossa. Certo? Vai continuar bem, bem grossa. Aqui, eu vou passar um pouquinho de água. E nós vamos ó, encapar sem esticar. Vai acomodando a sua massa. Tá bom? Vou pegar uma ferramenta. Todas as ferramentas, placa, rola, tudo da Bluestar, tá bom, gente? Ó, tiro aqui. Ó. Certo? Viro de ponta cabeça. E aqui, eu vou pegar uma tesoura e eu vou cortar o excesso, gente. Ó. E vamos chegar a isso aqui, ó. Bem. Aqui não deixa em excesso, tá? Senão, ela vai ficar mais alto e não é o que a gente quer. Então, aqui tem que ficar baixinho, certo? E ao mesmo tempo, a gente economiza massa, né? Afinal, massa é a nossa matéria-prima. E a gente tem que economizar mesmo. Ó. Certo? Aqui, ó. A gente dá uma passadinha de rolinho. Lembrando, pra usar rolo de resina, a massa, gente, não pode tá mole, nem pegajosa. Porque senão, vai grudar mesmo e depois vocês vão falar que não conseguem usar o rolo. Na verdade, não é que não consegue usar o rolo. É que a massa, se ela estiver mole, ela vai grudar no rolo e não tem o que fazer, tá? Então, certifique-se em que a massa de vocês não está mole, porque senão vai grudar. E aplique o amido. Isso vai facilitar bem a vida de vocês, tá bom? Nessa etapa aqui, vocês podem ou usar gravata ou usar uma agulha também. Aquelas agulhas que tem da Bluestar. Então, também cuidado na hora de forçar pra não quebrar, tá? Se tiver agulha de metal, melhor ainda. Ó, e vou marcar a cavidade, ó. E aí, vocês vão fazer quantas vocês quiserem. Cuidado pra também não marcar demais e chegar no vidro, porque aí pode virar, abrir, sabe? Então, toma bastante cuidado. Não tem regra aqui, não, tá? Até porque são aquelas chininhas de madeira aí, são irregulares. Se desmarcou, marca de novo. E vai ficar assim. E vamos deixar secar de ponta cabeça. Certo? Então, vamos pra tampa. Na tampa, gente, vocês podem fazer isso aqui, ó. Riscar. Tá? A minha já tá com colinha, certo? A minha já tá com colinha aqui. Já passei cola branca. E já deixei ela dar uma ressecada. Mas pode aplicar a cola e deixar a cola molhadinha mesmo. Tá? Eu vou aplicar mais um pouco. Mas ela já tava com uma camada que eu tinha já preparado ela. Ó, essas colas com esse bico fino. Ela ajuda bastante também. E aí nós vamos abrir a massa branca. Tá? Essa massa branca aqui, vocês podem abrir em torno de 100 gramas de massa branca. Ou mais ou menos não tem regra, gente. Vai depender da tampa do pote de vocês e da espessura que vocês querem. Tá? Que fique maior, com mais volume. Então, ela é totalmente irregular. Por quê? Aqui, ó. No meio, a gente já vai abaixando, ó. Deixando bem rente a tampa. Um buraco mesmo. Totalmente irregular. E reparem que eu vou colocando a massa aqui, ó. Sem deixar rente ao pote. Sabe? A tampa do pote, né? E eu vou deixar, como eu falei pra vocês, passem colinha, tá? E podem riscar ele todinho. Eu vou deixar essa sobra de massa todinha pra dentro, ó. Isso aqui, no outro dia, vocês vão ver com estilete e vão cortar por dentro. Por quê? Pra não mostrar a tampa. Porque massa biscoe encolhe, gente. Então, se vocês deixarem certinha e já cortar no mesmo dia, o que que vai acontecer? Quando ela secar, ela vai mostrar toda a tampa e vai ficar um acabamento horrível. Então, não é legal. Ó, totalmente irregular. Tá? E também, vamos deixar secar. Tá? Então, o nosso pote, a nossa tina, a gente praticamente já tá pronto. Certo? Gente, vou pegar agora a massa marfim. Tá? Eu tingi o corante da Saramanil líquido também. É um novo da coleção. E coloquei um pouquinho de massa branca e um pouquinho de clareador líquido. Normalmente, no clareador, eu uso três gotas pra cada cem gramas de massa. Pra ficar bem clarinho, tá? Mas vocês podem fazer o cachorrinho de vocês, da cor que vocês quiserem. Aqui é só uma sugestão. Como eu sempre digo, se solta aí, se joga e bora modelar. Ó, eu vou usar quarenta gramas e vou usar uma bola de quarenta milímetros. Desculpa, quarenta, uma bola de quarenta milímetros e cinquenta gramas de massa. Tá bom? Troquei, inverti as bolas aqui. Ó. Então, vamos lá. Coloca no meio, aperta. Nós vamos subindo no formato perinha. Tá? Ó. Se vocês perceberem que a massinha de vocês começou a não querer aderir na bola, passa uma toalhinha umedecida, mas, por garantia, quem não tem muita prática, antes, aplica uma camada de cola branca na bolinha de isopor e deixa a bolinha secar. E depois vem trabalhar, que a massa vai aderir mais fácil e vai evitar. Tá bom? Quem já tem prática, pode ir direto. Certo? Às vezes, quando tá muito seco o clima, a massa seca muito rápido e vocês não conseguem aderir muito bem ao isopor e pode ficar assim, tá? Então, é sempre bom prevenir. Ó. Arredondo na mesa. Tá? Aqui. Sempre palma da mão, gente. Sempre, sempre, sempre. Deixa eu virar ela pra mim aqui. Ó. Então, vai ficar bem curtinha. Aqui, vocês podem vir ou com essas estecas da Bluestar, que são estecas de ponta, que a gente chama, ó, e fazer já a marcação, ó. Desse formato. Tá bom? Ou podem vir com o dedo. Normalmente, quando a pessoa vem com o dedo, ela tem um pouquinho de medo e ela acaba não marcando o suficiente. Então, a ferramenta, nesse caso, eu acho que ajuda mais, tá? Vai pegar uma ferramenta, pode ser uma agulha, uma esteca, o que vocês quiserem aí. Vamos fazer uma marquinha aqui, ó. A minha massa, por causa das luzes aqui, né, de gravação, ela resseca mais rápido, tá, gente? Então, eu vivo passando coalhinha umedecida. Sempre trabalho com uma por perto, porque se ela começar a dar uma leve ressecada, só passar, ó. Tá? Isso também vale pra quem não tem muita prática e demora pra modelar. E a massa começa a ressecar. Pega a toalhinha, gente, e vai passando, ó, sabe, de leve. Já vai ajudar você a dar uma hidratada na sua massa e você consegue trabalhar mais. Principalmente em lugar que o clima é muito seco, tá bom? No meu caso aqui, é por causa das luzes do estúdio mesmo. Ó. Abaixo bem o pescocinho, porque eu não vou precisar dele, se quiser pode até cortar. Então, aqui, ó, vai ficar assim. Tá? Eu vou vir aqui por baixo e vou dar uma, tipo, marcadinha aqui, ó. Certo? Venho, ó, e arredondo mesmo. Arredonda tudinho. Não deixa a quina, tá, gente? Que isso menospreza o trabalho, ficar, sabe, vocês podem ter o trabalho lindo e a pessoa vai acabar menospreza no trabalho de vocês falando, ah, o acabamento não tá legal, vai... Sabe, não fica legal. Não é bom, não é bom, não é bom. Então, não deixem. Ó, aqui o cachorro já tá praticamente pronto. Vou pegar a massinha rosa. Uma bolinha que não tem nem peso. Ó, o nariz. Tá bom? Esse olho adesivo aqui é o Gota Modelo 2 da minha coleção também. Também tem tudo lá na lojinha. Vocês já sabem, né, gente? Todos os materiais que vocês encontram lá. Mas esse faz parte da minha coleção. É o Gota Modelo 2. O que a gente vai usar é o M. Lá tem os combos, que são vários misturados, mas tem só PMG também. A gente vai trabalhar com o M. Tá? E vocês podem ver também o olho adesivo que vocês têm aí, que funciona, que dá certo. Podem pintar os olhinhos, podem usar pérola. Não, não precisa se prender, gente. Se você não tem o material, não vai deixar de fazer por causa disso não, tá bom? Adapta com outro que dá super certo também. uma pinça, pode ser qualquer pinça. Dessa forma. Aí eu uso duas cores. Pincel, modelador, esse é da Condor, e o boleador também. Ó, eu afundo. Aí muita gente vai me perguntar, mas Bia, depois que ele seca, que o biscuit encore, não vai enrugar o olhinho? Normalmente dá uma enrugada assim. Mas eu já encaixo bem ele lá dentro, e durante a secagem ele vai acabando, entrando na massa. E se ele enrugar vai ser pouco. Aí nada que colocando aquele brilho de unha, né, aquele esmalte roxinho, extra brilho, não disfarce, não dá pra perceber, tá? Ó, eu até deixo a cavidade um pouco maior do que o olho, gente. Ó, por isso que eu uso o boleador. Tá vendo? Ó, e ele fica bem fundinho, ó. Porque a massa de biscuit encolhe. E quando ela encolher, ela vai saltar. Bom? Então a cabeça tá pronta. Aí agora nós vamos pras orelhas. Também com a mesma massa ou a massa que vocês quiserem. Eu uso 14 gramas pra cada orelhinho. Mesmo processo. Bolinha e coxinha, tá? Sovem bem a massa. Porque massa de biscuit, quando você tira da embalagem, você tem que sovar. Eu já sovei a minha antes de começar a gravar. mas... Mesmo assim, é bom sovar mais ainda. Ó. Tá bom? Faço isso aqui. E aí, eu já viro o lado mais lisinho, tá? Lado da mesa, pra fora. Tá vendo? Dessa forma. eu vou pegar e vou fazer assim, ó. A faquinha de corte. Verifiquem se a faca de vocês está com um corte bom. Porque senão, não adianta, gente. se a faca de vocês estiverem cheia de dentinhos, vai grudar na massa, o seu corte não vai ficar bonito. Então, verifiquem suas ferramentas, lavem certinho, se é com resíduo de massa, também não vai funcionar. Ó. Tá? E aí, a gente vem, faz marquinhas assim, ó, de leve. Quantas quiserem, gente. Não tem regra aqui, não. Tá? Ó. Mesma coisa, cola branca. Por que cola branca? Biscuit com biscuit, cola branca. Pode usar cola instantânea também? Pode. Mas, toma cuidado pra não escorrer e manchar toda a peça de vocês. Além de grudar na mão, na placa, e aí você acaba perdendo seu material de trabalho. Ó. Colar as orelhinhas e vai dar o movimento, ó, que vocês quiserem. tá vendo? E aí, gente, vocês podem fazer cílios com o pincel. Então, aqui, ó, vocês podem vir, fazer os cílios com o pincel, com o pincel filete, tinta acrílica, preta, com caneta, quem não tem prática, tá bom? Dessa forma aqui, ó. tá? Isso, tudo depois de seco, não façam com o molhado, porque com o molhado a peça pode borrar. Errou? Pega um cotonete e limpa, tá bom? blush nas bochechas, eu usei a linha blush da Saramanil também, eu usei o Penelope, que é bem rosadinho, aí passei aqui, tá? Então agora eu vou explicar a parte de acabamento, a parte dos detalhes e tudo mais, vamos lá. Bom, gente, cortador de coração babado, tá? Esse também é da minha coleção. Gente, marcador de frase, esse é a I Love Dog, mas tem a I Love Pets, tem Você Especial, tem B, tem o que vocês quiserem, gente, mais de 40 frases lá na lojinha, e a gente vai trabalhar pra fazer esse detalhe fofo aqui, ó. Pode colocar, como pode não colocar, aí depende de vocês, tá bom? Pode colocar outras coisas também que vocês quiserem, remendinhos, coraçõezinhos, se solta aí, gente, ó. Lembrando que os cortadores eles são feitos em PLA, tá bom? Então eles não são totalmente lisinhos, nem nada, mas é pra gente trabalhar normalmente. Gente, ó, potinho, Taipoer, aqui tem uma espuma, tá? Uma espuma de banho. Aqui tem óleo, deixa eu ver se o meu tá aqui, aquele óleo paixão, se eu encontro em loja de cosméticos. Pode ser qualquer um deles, tá, gente? Escolhe o cheiro mais suave, porque o cheiro é bem forte. Então, é, aí vocês vão pegar isso aqui, ó, e vão sempre borrifar na esponjinha de vocês. Na espuma, né? E vão guardar sempre de ponta cabeça. Tá? Mas quando eles for usar, dá uma espirradinha. Certo? Eu já ensinei várias técnicas aqui de usar os cortadores, e essa é mais uma. Essa daqui, é, veio da Raquel Pus, que ela aprendeu com uma outra pessoa também, e ela passou pra mim, eu testei, gostei, e tô repassando. Tá? Então, beijo, Raquel. Obrigada, tá, meu amor, pela indicação. Obrigada pela dica, eu amei, testei, realmente funcionou. Tá? Então, é mais um. Vocês já me viram usar amaciante, já me viram usar creme nívea, já me viram usar lustra móveis, poliflor, e agora mais essa aqui. Tá? Então, se solta aí, e veja qual é melhor pra você. Tá bom? Ó, pega isso aqui, vai tipo carimbar. Então, vocês deixam isso aqui perto de vocês, e ó, carimba, certifique-se que ele pegou em todas as partes. Tá? Quando você aperta assim, ó. Tá bom? Massinha rosa, eu vou abrir a minha massa com mais ou menos dois, três milímetros, não mais que isso. Gente, se vocês escutarem barulho, caçou, criança, vocês sabem que eu gravo de dia, e que às vezes a vizinhança é barulhenta, então deletem, foquem na modelagem, foquem no vídeo, tá bom? Ó, amido, maisena, tá gente? pode usar uma meia de criança também pra fazer isso aqui. Ó, coloca, e vai apertar com o dedo somente em cima das letras. Ó, tá? Não passem o rolo não, porque se passar o rolo ele pode marcar em volta. Se vocês fizerem isso, ó, ele só vai ficar as letras. Tá bom? Aí vocês vão vir aqui, e vão fazer assim, ó, escolhe a posição e aperta, né, já passei no óleo, dá aquela jogadinha, aquela balançadinha, e tira. E ó, gente, passa o dedinho, porque sempre fica uma rebardinha, né? Ó, belezinha? Vamos lá. Vou fazer costurinhas aqui em volta, ó. Se não quiser fazer costurinhas, não precisa. assim, e vai deixar ele ressecar, tá? Eu não colo no meu pote, com ele molhado assim, não, eu deixo ele dar uma boa ressecada, mas que ainda esteja bem maleável, tá? Só depois a gente faz a colagem e a montagem. Certo? Meus amores, esse daqui é o cortador de mini rosas, tá? Ele é assim. Mesma coisa. Vamos no paixão, dá-lhe paixão, gente. E olha que eu nem sou patrocinada pela marca, hein? Mas é bom, o negócio funciona. E olha que eu já tinha testado outros óleos e tudo mais, mas pra isso, gente, o cheiro, assim, é mais forte, sim, então tomem cuidado quem é alérgico aí, mas realmente, o trequinho é bom. Abra a massa fininha dessa vez, tá? Vem aqui, ó, coloca, mesma situação, ó, dá aquela mexidinha e vamos tirar. mãozinha aqui, aquela rebarbinha, né? Fica. E, ó, pode pegar uma agulha, pode pegar o que vocês estiverem acostumados aí e vamos fazer só uma beiradinha aqui, ó, dobra ao meio, tá? E aí, gente, nós vamos enrolando, ó, a rosa formando, gente. Se vocês querem uma mini rosa, vocês já parem aqui e simplesmente cortem. tá? Ó, vocês têm uma rosa menorzinha. Se vocês querem ela um pouquinho maior, vocês continuem enrolando. E esse daqui, ó, quando eu quero, tipo, mini rosa, eu continuo enrolando e com isso eu tenho duas. Tá vendo? Super fácil de fazer. A gente vai usar para os detalhes dela. então, vamos lá. Bia, que espuma é essa? Que loucura é essa? Bolinha? Não, gente, vai ficar um século aqui fazendo bolinha, né? Será que eu fiz? Dá para o de pipoca também, tá? Isso aqui, gente, é isopor. Pega um isopor, ó, isopor, começa a esfarelar. Eu não vou esfarelar ele aqui, gente, porque vai encher de isopor aqui e como eu estou gravando vai prejudicar tudo, não vai rolar, tá? Mas se vocês estão desfiando ele, vocês sabem que vai soltar esse monte de bolinha que a gente briga horrores quando a gente está cortando isopor e faz isso aqui. Mas é isso aqui mesmo. Vai soltar um monte de bolinha, bastante, eu normalmente coloco numa typeware. Aí eu pego cola branca, jogo dentro e faço aquela gororoba, faz aquela meleca. Fez aquela meleca? Lava a mão, gente. Lava a mão e aí vocês voltem, apliquem cola, né? Nisso aqui, ó. Tá? Aquela parte branca que você fez toda irregular, tá bom? No caso a minha está toda zoada, tá, gente? Porque na rapidez o caprichinho mais aí em casa, tá? E vão colar tudo isso aqui. Mas vocês vão colar quando a cabeça já estiver aqui. Então eu vou explicar a montagem, tá? Ó. Lembrando que o meu ainda não está pronto, ainda tem que cortar tudo isso e tem que estar seco, tá? Eu só vou estar explicando agora, mas vocês esperem todas as partes secar, porque sabem que biscuit é paciência, é calma, não adianta a gente tentar montar com ele molhado que ele vai envergar todo, vai detonar, vai ficar todo troncho e não é legal pra você, pro seu cliente, você vai se queimar, tá? Então respeita os processos de secagem, começa em várias peças ao mesmo tempo que daí você, a ansiedade, né? Já vai estar mexendo em outra aí, uma vai secando. Enquanto uma seca, você faz outra. Então já começam os três potes, tá? Faz em linha de produção aí. Bom, meus amores, ó. Movimento nas orelhinhas. Aqui eu não vou estar colando, tá? Mas vocês já vão estar colando com cola branca, sempre biscuit com biscuit. Então vocês vão usar cola branca, tá bom? Então sempre que é biscuit com biscuit, cola branca aí e vocês vão colar. Eu não vou colar porque o meu, né, ainda vou deixar secar tudo certinho pra respeitar o processo de secagem. Então vocês vão colar na posição que vocês quiserem, dê um movimento nas orelhinhas dele. Se for cachorrinho, não precisa colocar laço nem nada. Se for cachorrinho, a gente já emperequeta tudo o negócio, já deixa tudo fogo. Ó, depois que colou, eu sombreei, tá? O meu pote com corante líquido. Tá? Pode ser da Saramanil ou corante líquido que você queira. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Vou deixar o link pra vocês. Tá? Ensinando a sombrear com corante líquido. Então o pote eu fiz corante líquido e aqui só passei os blushes. Certo? Então aí depois que você sombreou, depois que você fez tudo, você vai pegar aquelas bolinhas que a gente fez e vai colar nele todo. Cola umas soltinhas aqui e aí já sombrei aqui também. Aqui eu sombrei com um giz pastel. Também tem um vídeo aqui no canal ensinando a sombrear com giz pastel. Também vou deixar pra vocês. Lembrando, sombreamento, gente, a peça tem que estar seca. Não dá pra fazer sombreamento com peça molhada ou ela vai manchar todinha. Tá bom? Então não arrisca não que vai manchar. Então espera secar mesmo. E aí vocês vão colar. Tá bom? Vão colar aqui. Vão colar tudo isso aqui. Aqui, ó, eu usei laço de renda e coloquei a rosinha que a gente fez. Tá? No centro. Certo? Aqui embaixo, eu peguei esses matinhos, a gente tem também lá na lojinha, colei uma madeirinha branca aqui embaixo, pode ser uma base de acrílico, pode fazer disopor, decorado, como vocês quiserem, e colei esses matinhos. Pra colar eles, eu usei aqui a cola, pode ser a cola instantânea, eu usei a da, eu gosto bastante da da Tecbond, a número 2. Ela não tá aqui a minha, mas eu gosto bastante da número 2, tá? Então eu usei com ela, com a Tecbond, e uma base que eu pintei de branco, pode ser a que vocês quiserem. Tá bom? E aí o resultado é esse fofo. Quem gosta de fazer pipoca, precisa fazer pipoca aí também, dá pra ela fazer com isso aqui, que dá esse efeito muito legal pra pipoca também. E é isso, amores, olha o resultado. Que fofura, que delicadeza. Dá pra usar até de cofrinho, né? Ninguém vai imaginar que dentro tem dinheiro. Ó, a dica aí, pra estar a criança a economizar. E pra guardar os nossos doces escondidos também, quem foge do regime aí, ó, eu. Tipo, eu. Ó, e é isso. Certo? Bom, aí lembrando que a lista de material tá aqui no final do vídeo, tá bom? Não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, já deixa seu comentário aqui embaixo, se você gostou pra mim, pensar aí, mais coisas aí pra vocês com pote, reciclagem, guarda seus potes, ó, utilizar, ganhar uma graninha, pra festa infantil, pra quarta, decoração de quarto de bebê, é tudo de bom. Tá bom, meus amores? Ativem o sininho e não se esqueçam de deixar seu like, isso me ajuda muito, muito, muito na divulgação. Muito obrigada por todo o carinho e respeito que vocês têm por mim a gente faz tudo com muito carinho pra vocês, tá bom? Vão lá passear na lojinha, toda semana chega muita novidade. Ah, não se esqueça, cupom desconto, hein, BIA CRAVOL, tudo junto em minúsculo nas compras, acima de 50 reais vocês ganham desconto automático no site ou no WhatsApp, avisa o atendente do desconto, o CRIP também vai dar o desconto pra vocês. Certo, lindezas? Então é isso, um beijo imenso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!